Eu acho que vou aceitá-lo de qualquer jeito. Está guardado no esconderijo. E meus aliados subiram. Lembra da falha de defesa que facilitou sua captura? Sim. Como você... Permita-me apresentá-lo. Tarantulos, da polícia secreta Predacon. Um espião. Na minha própria organização, todo esse tempo. E eu nunca desconfiei dele. Já localizei o estoque de Lejón, agente de Suicel. Eu direi para que os Maximoso recolham agora. Sim. Faça isso. Estou a caminho, chefe. Muito bem. Silverbolt. Sim. Bom, eu só queria dizer que sinto muito por tudo isso. E que eu prometo que trarei ela intacta. Pode acreditar. Bem, é muito gentil da sua parte, Cheetor. Eu sinto muito também. Sente muito? Por quê? Por... Isso. Cheetor? Como se sente? Ah, um pouco tonto, mas eu vou ficar bom. Então, eu sinto muito novamente. O quê? Ah! Ei! Silvira-latas coazas! Ah! 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 Eu também já fui jovem assim um dia O quê? É, eu digo que nós estamos com um problema, sabe? Um problema com V maiúsculo E a cabeça? Olha, está tudo bem, não está fraturada, chefe Cara, eu sou um gato Devia saber que não se pode confiar num cachorro Silverbolt acha que está agindo a seu favor Ah, é? Não vejo a hora de retribuir o favor A caverna, vamos pegar o Enerjohn Quanto antes expulsarmos Megatron deste planeta melhor A caverna A caverna Caramba O que foi? O Enerjohn está aqui, mas está cru Não serve para nós O Mega Cérebro deve ter cometido um engano Não se for o Megatron que eu conheço Prepare as armas, Cheetor Prepare-se para fugir O quê? Mas o que é isso? Pela realeza O que é isso? Madame, entre no carro Por favor Não, saia daqui Estou ocupada Muito bem, então Prepare-se para ser embarcada E você, prepare-se para ser despedaçado Se não sair daqui Viúva negra Eu quero que volte comigo Para os Maximals Adivinha uma coisa Seu cachorro cretino Sou uma predacon Sou má Vou atirar em você Não Meu coração me diz que não vai fazer isso Você atirou em mim? É claro que atirei Eu sou má Agora acredita em mim? No entanto Você cuidou para que a ferida não fosse mortal Sua bondade Má que o que é?